Este é o Gu Reginato Show, o seu cartão de embarque para o mundo. Prepare-se para uma viagem única, onde a alegria encontra o conhecimento e as aventuras são temperadas com sorrisos. Aumente o volume e relaxe, estamos a decolar. Gu Gu Reginato Show! Seja muito bem-vindo, meu nome é Gustavo Reginato, estamos começando mais um Gu Reginato Show. Hoje é dia 2 de outubro, segunda-feira. Agora aqui na Irlandinha, neste momento, são 10 horas e 7 minutos da manhã, de dia meio cinzento. Mas até que tivemos um pouquinho de calor hoje, quem diria? É o Gu Reginato Show! E no programa de hoje, teremos algumas coisas bem interessantes por aqui. Teremos o resumão das notícias do dia, é claro. Teremos também a continuação da história do Tio Beppe. Muita gente mandou mensagem para nós aqui que adoraram as histórias do Tio Beppe e querem continuar. Então vai ter a continuação da história do carro aí do Tio Beppe. Se você perdeu, volta, assiste, escuta o episódio anterior que você vai pegar o início da história. Teremos também o nosso merchan com a Silvinha Marqueteira. Teremos curiosidades irlandesas com o Sunny. E sim, hoje o Sunny não irá trazer aqui para nós o Weather Forecast. Não, ele não vai trazer a previsão do tempo. O Sunny hoje vai trazer uma curiosidade irlandesa bem legal para vocês aqui, que vocês vão se identificar, é uma ligação aí entre Brasil e Irlanda, bem bacana. Também teremos uma história super engraçada com o nosso intercambista raiz Fernando Bagual, nosso galchão. E vamos terminar o programa com uma música bem gostosa para vocês. Então fica ligado aqui que estamos começando o Gu Reginato Show! Gu Reginato Show! Bom, começando agora o Notícias do Dia, vamos falar da banda U2. Bono Vox diz que seria maravilhoso ver uma Irlanda unida novamente. Durante uma entrevista para o Channel 4 News, Bono e The Edge, membros da banda irlandesa U2, discutiram a possibilidade de uma Irlanda unificada, embora não acreditem que estejam no estágio de apaixonar-se pela ideia. Eles expressaram otimismo sobre a perspectiva de unificação. Bom, que para algumas pessoas ainda não estão ligados na história aqui da Irlanda, né? Que ela é dividida em duas irlandinhas aí, que é a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é onde eu moro aqui, que é na República da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, né? Do UK aí, junto ali da Grã-Bretanha. Elas são irlandas divididas e a banda irlandês daqui de Dublin, da República da Irlanda, U2, fez esse comentário aí sobre a unificação das Irlandas, porque também rola muitos boatos de que a Irlanda do Norte pode acabar saindo aí da Grã-Bretanha, do Reino Unido e voltando para a União Europeia e pode rolar uma unificação das duas Irlandas. Quem diria? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, fala para mim qual é a sua opinião, o que você acha. Gostaria de ver uma Irlanda unificada novamente ou não? E o T-Shack, como é chamado o primeiro-ministro aqui da Irlanda, é criticado por comentários sobre beneficiários da assistência social. Olha só o que rolou. Ele parecia sugerir que alguns não são genuínos. O T-Shack da Irlanda, Leo Varadkar, foi criticado no Dale, que é lá no Senado, por seus comentários sobre os beneficiários da seguridade social, nos quais sugeriu que alguns não são genuínos. Em resposta a uma pergunta sobre os planos do governo de introduzir um sistema escalonado para pensão por invalidez com base em uma avaliação médica, Varadkar mencionou o polêmico programa de televisão britânico Benefit Streets, que aborda residentes dependentes de benefícios sociais em Birmingham que não querem trabalhar. Os comentários de Varadkar foram criticados por legisladores e ativistas de direitos dos deficientes, que argumentaram que tais declarações estigmatizam os beneficiários de seguridade social. Alguns também expressaram preocupação com as propostas do governo de introduzir um sistema de pagamento escalonados para pessoas com deficiência com base em avaliações médicas. E é se você acha que é só no Brasil que tem malandro, não, meus amigos. Em qualquer lugar da Terra onde tiverem seres humanos, teremos os malandrecos que querem sempre viver nas tetas do governo. Isso existe aqui na Irlanda também, sim, existem muitos irlandeses aqui que querem... Obrigado. 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 Obrigado.